Uma das coisas que a gente vai sempre ficar com um nó na cabeça é build, né, que a gente vai fazer no Elden Ring. Será que a gente tá fazendo o melhor dano que a gente pode? Será que não tem uma arma que é melhor do que a gente tá usando? Bom, eu separei aqui algumas das armas que eu achei as mais promissoras, assim, e eu quis botar a teste. E se a gente upasse as armas do mesmo nível, no meu caso aqui eu botei até mais 9, que é onde que eu tenho material pra upar, e eu resetasse a build do meu personagem pra que ela funcionasse pro escalonamento que a arma oferece. Pra quem não sabe, tem armas de diferentes tipos de escalonamento. Tem arma que aumenta o dano com destreza, outros com fé e força, uma mistura de vários status, né? Então eu peguei aqui 4 armas pra ver qual que mais promete. E, mano, tem uma arma que você pega no início do jogo que, pra mim, ela tá quebrada. Tipo assim, você pega ela no início do jogo mesmo, e mesmo as armas que você consegue com arma de boss não chegam aos pés dela. Vamos dar uma conferida. Primeiramente, eu quis pegar o machado do Godric, né? Que você pega usando a lembrança dele, então, teoricamente, era pra ser uma arma muito forte. Inclusive, ele precisa de 34 de força e 22 de destreza pra você conseguir usar a arma. Então já é um atributo necessário relativamente alto. Dito isso, como ele escalona a mesma quantidade com força e destreza, eu distribuí igualmente a força e destreza quando eu fui resetar a build. Pra fazer esse teste, né? Eu fui nesse dragão aqui que chega a morrer com mais ou menos umas duas sequências de golpes, né? Pra gente ver quanto tempo que demora pra poder matar. Eu fiz dois ataques carregados, uma sequência de ataques rápidos e ele precisou de mais um golpezinho pra poder finalizar. Então, fica aí com esse resultado de tempo. A próxima arma é uma arma que precisa de um status ainda mais alto pra poder ser empunhalada. É a espada grande com lâmina exertada. Deixei ela também no mais 9, como todas as outras. E ela precisa de 40 de força e 14 de destreza. Então, a destreza não é muito mais 40 de força, você vai precisar dar uma upada. E ela escalona muito mais com força do que com destreza. Então, eu fiz a minha build voltada pra isso e mandei pra teste. E o resultado foi basicamente o mesmo do machado do Godric. Dois golpes carregados, uma sequência de golpes leves e mais um ataquezinho leve pra poder finalizar o dragão. Então, o resultado não foi tão agradável quanto eu imaginava que poderia ser. A próxima concorrente é uma espada que eu gosto bastante. É uma katana chamada Rios de Sangue. E ela escalona com vários atributos, né? Com força, destreza e fé. Sendo que você precisa pra poder empunhalar ela 20 de fé. Então, é uma build que você vai ter que mesclar um pouquinho da magia pra ela funcionar eficientemente. Mas, ela escalona mais com destreza do que com os outros stats. Então, eu foquei em deixar mais destreza do que os outros. Otimizando pra pegar o maior dano possível. Vamos de novo naquele dragão pra poder ver quanto tempo demora. E o resultado também é similar. O bicho ficou pegando fogo, né? Isso é interessante porque a arma tem essa propriedade de fogo e ela também causa hemorragia, né? Que não chegou a estourar o ataque hemorrático. Aliás, né? Então, em uma luta mais a longo prazo, ela estouraria um dano maior do que eu diria das outras duas. Mas, pra esse teste em específico, ela não saiu necessariamente melhor. Dando mais ou menos aí a mesma quantidade de tempo. Chegamos então na arma, cara. Que eu acho que é a arma que tá quebrada aqui do jogo. Que é a presa do cão de caça mais 9. Antes de falar pra você aonde que pega ela. Cara, é uma arma que tem poucos atributos necessários pra você poder empunhar lá. 18 de força, 17 de destreza. Tranquilo, você consegue isso no início do jogo. E ela escalona mais com destreza do que com força. Então, a build que eu fiz tem mais destreza do que força. Mas a gente upou força um pouquinho. Como sempre, otimizado pro maior dano possível. Fomos lá no dragão e... Ela é um cado mais rápido do que as outras armas. Você faz uma sequência de dois ataques carregados e uma sequência de ataques rápidos já é o suficiente pra matar o dragão. Então, ela fica na frente um pouco por um ataque mais rápido na frente. Apesar da diferença não ser tanta, né? Você terminar um combo, no final das contas, pode ser uma coisa muito vantajosa. E é válido sacar que ela também causa um ataque hemorrático que não chegou a estourar aqui. Então, assim como a katana, ela tem o potencial de dar mais dano no final das contas. O que eu fico impressionado é que essa arma é muito fácil de pegar. Você tem que ir nesse ponto aqui no início do jogo. Derrotar esse boss e pronto. Você pegou Aligning Grave no início do jogo, cara. E essa arma é melhor do que muitas armas que você chega a pegar lá pela frente. Mano, é impressionante. É melhor do que muitas armas que você tem que pegar com atributos muito mais necessários e fazer uma build bem mais focada só pra você segurar a arma. Definitivamente é uma arma que eu recomendo a todo mundo pegar pela facilidade e pelo output de dano que, lembrando, tem também um ataque hemorrático. A única que eu consideraria você usar também é a katana, que por mais que não tenha o mesmo resultado aqui com a gente, ela tem um ataque de fogo, né, que fica ali no inimigo e ela também tem essa explosão hemorrática. E pra você ter que upar 20 de fé, por mais que ela seja um tiquinho mais fraca, isso vai te deixar com a possibilidade de castar algumas magias que requer fé se você tiver essa vontade. Então, eu acho que a única que, por enquanto, compete com a facilidade dessa arma seria a katana do rio de sangue. Dito isso, eu acho que ainda prefiro ficar com a presa do cão de caça. Eu gostei bastante do resultado. Bom, galera, é isso. Pra você pegar uma arma fácil dessa com output, como você pode ver que supera armas lá pra frente do jogo, é só você ir no ponto do início lá em Lingrave e derrotar o boss. Eu ainda não sei se vai ter alguma arma que vai superar essa arma aqui no Other Ring. Se tiver, eu vou dar um update aqui pra vocês, mas, por enquanto, essa arma tem sido a minha escolha preferida. Bom, galera, é isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico no like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve nas suas redes sociais e comente aí como é que tá sendo a sua build do Other Ring. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.